Sejam bem-vindos a mais um tour de Airbnb aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso Airbnb aqui em Porto, Portugal. Então esse aqui é o hall do nosso Airbnb. Temos um vizinho aqui, um vizinho aqui, um elevador, o nosso apartamento e aqui ó, já é a área externa. Tem escada, a escada fica aqui. Sejam muito bem-vindos, temos um homem trabalhando. Então essa é a vista quando você entra, né? Você tem a caixa de energia, o interfone, a gente colocou as chaves aqui. E aqui logo é a cozinha. Então a gente tem os eletrodomésticos básicos, forno, micro-ondas, o fogão de indução, né? Aqui na Europa é muito comum ter esse fogo, tampouco sujo, mas de indução, micro-ondas e a geladeira. Geralmente fica, entre aspas, escondida, né? E aqui é o freezer. Geralmente é pequenininho, não é igual o nosso no Brasil, que às vezes é maior. Aqui em cima da geladeira tem um armário, que eu acho super legal isso, com chave. Pro dono do Airbnb, ele usar, né? Colocar as coisinhas dele aqui, nada mais justo. E agora eu vou abrir os armários pra vocês. Quem viu o tour pelo apartamento em Salamanca, viu que eu abri todos os armários. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar pra vocês o que que tem, o que que não tem. Pra vocês compararem. Colocar aqui no card o tour do Airbnb em Salamanca. Se você não assistiu, assiste lá depois. Então eu abri tudo aqui pra vocês verem. Eu acho interessante mostrar pra vocês terem uma noção. Coisas que são padronizadas ou não no Airbnb. Então começando aqui, ó, tem uma torradeira, uma panela, um lugar de panelas também eles guardam aqui. Aqui embaixo tem outras panelas. Tem mais, tá? Tem mais aqui. E aqui tem uma máquina de lavar louça, que eu coloquei toda a louça aqui já, ela já tá lavando. Então tem mais panela lá também. Aqui embaixo da pia tem alguns produtinhos. Tem mais lá na área de serviço, vou mostrar pra vocês. Temos os pratos, bowls, tem potinhos. Potinho de plástico geralmente não tem, tá? Esse aqui é o segundo que eu já percebi, assim, que eu já vi que tem. E eu consegui usar, que eu compro pra armazenar arroz, feijão, que eu fiz em grande quantidade. Pra cá a gente tem gavetas. Então tem aqui os jogos americanos. Tem coisa pra colocar panela, crescer a mão. Aqui tem todos os manuais dos eletrodomésticos. Essa gaveta não tem nada. Aqui tem os talheres. Mais talheres. Potinho. Tem um mixer. E aqui tem uma caixa de ferramenta. Achei legal ter isso aqui. Pra cá temos o sugador. Ó, com luzinha. Temos um arroz que eles deixaram aqui. E chegou aqui na parte dos temperos. Lembra no tour em Salamanca que eu falei que não é comum? Ó, os temperos que eles têm são esses aqui. Lá tava bem completo, mas aqui só tem o sal, a pimenta. E tem o azeite, o vinagre, o vinagre balsâmico também. E se eu não me engano tem açúcar lá atrás. Aqui tem outros eletrodomésticos, escorredor. Em cima da pia temos os copos, taças, canecas. Aqui fica as canecas que estão lavando. Aqui fica mais taça, fica pote de vidro. E lá em cima eu não sei, que eu não consegui ver. Eu não sei o que é isso aqui. Acho que é um negócio do microondas. Essa aqui é a visão geral, então, da cozinha. Aqui na mesa. O que a gente tem? Ah, essa aqui é a comida. É que hoje a gente tá indo embora pra Lisboa. Então todas as nossas comidas que sobraram a gente coloca aqui pra levar. Aqui tem o espaço café, né, com, acho que é açúcar. Café em cápsula, cafeteira. Uma linda rosa que eu ganhei ontem da Gabi. Eles deixaram um mapa, algumas informações úteis, um gel. Aqui mais informações, né, de emergência, de segurança, enfim, caneta. Então abrindo a porta, essa é a área de serviço. Aqui tem os lixos. Máquina de lavar. E aqui ficam todos os produtos de limpeza. Aqui fica a tábua de passar roupa, o varal. Aqui tem o aspirador. Enfim, coisas para você limpar a casa. Geralmente a gente não usa, né. Eu gosto de limpar a privada, passar uma vassoura. Às vezes quando tá muito sujo. Se a gente ficar três semanas no Airbnb, eu vou lá e varro toda semana. Mas como a gente ficou aqui uma semana, eu não usei nada disso. A não ser o varal e a máquina de lavar. Aqui eles têm o lixo. Aqui em Portugal, como muitos lugares da Europa, eles reciclam certinho o lixo deles. Então na frente do prédio tem o lugar de cada coisa. O vidro, o papel, o plástico, etc. Aqui faz a reciclagem. E aí a gente vai levar o lixo depois, quando a gente estiver indo embora. E nessa porta aqui, fica as máquinas do ar-condicionado. Porque o Airbnb tem ar-condicionado. E algumas coisas de limpeza também, que eles deixaram aqui. Saindo da área de serviço, a gente encontra isso aqui, que eu achei muito legal pra você. Quando tiver um acidente na cozinha. Achei muito interessante, ó. Na cozinha, pegar fogo. No Brasil é diferente, pelo menos nos lugares que eu morei. Eu nunca vi isso. Então, ó. Tem essa manta, né? Abafador de fogo. Ideal pra, ó. Pegou fogo no fogão. E também você pode se envolver. Horrível, mas interessante. Saindo da área de serviço e da cozinha. Temos a mesa de jantar, com o mozo trabalhando. E a sala de TV. Com um sofá. Ele estende esse sofá. Esse sofá abre. Aqui tem a TV, com milhares de canais. Inclusive tem a Globo aqui. E aqui é a nossa vista. Hoje tá um pouco fechado o tempo. Mas dá pra ver ali a ponte Dom Luís I. Bem famosa aqui em Portugal. Bem pertinho dela. Você sai do prédio e anda aqui, ó. Ali tem uma vista bonita também pro rio. Pro outro lado, que é Gaia. Aí você anda aqui. Vai até lá e vira. E entra na ponte. Pertinho, super perto. Ali tem o estacionamento. Aqui também tem o estacionamento. Esquisito. Não sei se é particular ou não. Mas sempre para caminhão da prefeitura. Ó. E aqui temos outra ponte. Que o pessoal atravessa. E ali fica o rio. E aqui o tempo todo passa esse ônibus. É muito engraçado. Parece uma lata de sardinha aberta. Cheia de gente. Vive passando esses ônibus aqui. É engraçado. Então essa é a nossa vista. Aqui da sala. Ao lado da mesa de jantar. Temos o hall dos quartos. Vou fechar a porta pra não atrapalhar o almoze. Temos um espelho aqui. Espelho. A gente tem quarto 1. Quarto 2. E o banheiro. Então aqui vamos começar pelo banheiro. Que eu achei assim. Que tem uma pegada meio... Talvez por causa das cores. Uma plantinha ali. Não sei. Aqui né. É privado. Não precisa ficar mostrando muito. Esse aqui é muito legal. É um aquecedor. Tem geralmente nos banheiros. A minha sogra tem no Brasil. Mas não é tão comum de se ver no Brasil. É comum você ter esses aquecedores aqui. Que você também pode aquecer a toalha. Eu já vi só de toalha. E eu já vi um que é para o ambiente do banheiro. E você pode pendurar a toalha, roupa, enfim. Tá? Esse aqui. A gente não usou. Mas eu acredito que seja pra pendurar a toalha. E aquecer o banheiro também. Aqui temos um belíssimo... Aqui temos um belíssimo espelho então. Com a cômoda. Minhas coisas. As coisas do moze. E aqui atrás da porta... Fica o box. Que é uma pegada... Aqui que eu achei bastante uma pegada também de spa. Né? Com esse negócio aqui no chão. O ruim é que não tem uma porta fechando. Né? Eu já vi em vários lugares da Europa que não tem. Eu acho meio estranho. Porque vaza muita água pra cá. Mas ok. Então aqui é um chuveiro. Muito bom esse chuveiro. Aqui eles disponibilizam o shampoo. O sabonete. Ah, esse aqui é nosso. E o sabonete de corpo líquido. No tour do Airbnb em Salamanca. Eu comentei sobre a questão de ter ou não produtos de higiene aqui no banheiro. Temperos na cozinha. Então, aqui eles disponibilizam, né? Como eu mostrei, o shampoo e o sabonete. Mas o condicionador não. Eu não sei o que acontece na Espanha. E aqui eles não disponibilizam. Não sei se eles não usam, enfim. Mas saiba, tá? Que pode ser que não tenha. E que você precise comprar. Caso você não esteja trazendo. Nosso estilo de vida. Como a gente vive viajando. O que eu trouxe, né? Que faz alguns meses que a gente tá viajando. Já acabou. Então eu tava por conta dos Airbnbs. Eu tava por conta de ter nos Airbnbs, né? De encontrar ali. Mas não conte com isso. A minha dica é. Chegou no Airbnbs, se instalou. Já pega um checklist. Deixa bonitinho no seu notes aí do celular. Pra você checar se tem os itens básicos do banheiro. Principalmente, tipo, papel higiênico também. O item básico, tá? Porque às vezes não tem. Eles esquecem, não sei. Deveria ter. Mas tem lugar também que deixa, tipo, um rolo. E você vai ficar lá, sei lá. Uma semana, duas semanas. Dependendo do quanto de gente também. Em poucos dias. Acaba rápido. Então pega, faz um checklist. Shampoo, condicionador, sabonete. Temperos básicos pra você cozinhar. Se você for cozinhar, né? Se for o caso. Enfim, essa é a minha dica pra você. Saindo aqui do banheiro. A gente chega neste quarto. Uma cama de casal. Eu acho que é uma cama queen, na verdade. Ou king. Não sei. É muito confortável essa cama. Muito confortável. Aqui a gente tem os móveis ao lado da cama, né? Com umas florzinhas. Bonitinho. Aqui tem um armário que é bem espaçoso. Se você quiser usar. Acho legal pra você pendurar alguma coisa, né? Dependendo da quantidade de tempo que você vai ficar. E tem a coberta extra, né? Se você sentir frio. Da cá, você tem a vista. Que é a mesma vista da sala. Ó. Um pouco mais ampliada pra lá, talvez. Então essa vista que você tem pra sala. Que ali é a Dom Luiz I. Lindíssima essa ponte. Vale muito a pena você passar por ela. E talvez pegar ali um metrô. Um metro, né? Como eles chamam. Ó. Ele tá passando ali. Que ele vai pra Gaia. Né? Pra lá é Gaia. Eu já fiz um tour aqui por Porto. E mostrei pra vocês do outro lado. Desse lado lá embaixo. Então vou deixar no card aqui pra você ver. Saindo deste quarto. Vamos para o segundo. Que é esse aqui. Com duas camas de solteiro. Uma do lado da outra. Tem esse espelho aqui. Um tapetinho. Um móvel ao lado da cama. Pra você colocar suas coisas. Tem edredom, lençol, travesseiro. Coberta. Como vocês puderam ver lá no outro quarto. E essa aqui é a vista. Novamente. A mesma vista praticamente. Então essa aqui é a visão do quarto. De costas pra janela. Essa cama aqui. Ela é confortável. Ela faz um pouco de barulho. Porque ela é de ferro. Mas nada que incomode. E aqui a gente tem os armários. Olha que legal. Vocês nunca viram? Vocês não conhecem? Acha legal mostrar? Isso aqui é um... Depósito, né? Do dono do Airbnb. Eu achei super legal. Então ele pode colocar as roupas dele. Roupa de cama íntima, né? Porque pelo menos se eu tivesse um Airbnb. Eu faria a mesma coisa. Colocaria as minhas coisas ali. E... Enfim. Ele tranca. Ninguém mexe. Tá tudo certo. Tem mais pra cima também. Ó, tem travesseiro. Mais coberta aqui também. Ó, bem espaçoso, ó. Quando travesseiro tem coberta. Então geralmente eles deixam... É, ó, cabide. Eles deixam mais travesseiros, mais cobertas. Não são em todos, novamente. Porque não é uma regra. E agora pra gente finalizar, eu quero mostrar pra vocês a persiana. Né? Essa janela aqui de fora. Que ela veda bem a claridade. Então, pra você ativar, você clica aqui. E ela desce sozinha. Tá vendo? E fica assim. São 10 horas da manhã. E fica aqui, tudo escurinho. Ó. É que tá ali aceso. Mas é muito bom se você tem problemas com claridade, assim como eu. E pra subir, novamente, é só clicar aqui. E aí ele sobe sozinho. Legal, né? Eu gostei. Eu achei maravilhoso. Eu tenho problemas com claridade pra dormir. Meu sono é muito leve. Então qualquer fiozinho de luz, pontinho de luz, barulho, eu me incomodo bastante. Eu acordo. A não ser que eu esteja muito cansada. Mas eu não gosto de dormir muito cansada. Eu acredito que não seja saudável. Algumas considerações aqui deste Airbnb. A localização é muito boa. Excelente, realmente. A gente tá 5 minutos do centro histórico. Quem conhece Porto sabe mais ou menos onde eu tô. E quem não conhece e vem, é uma mão na roda. Porque você tá menos de 5 minutos ali da ponte. Você vai andando. Você tá 5 minutos do centro histórico. De todas as igrejas. De tudo que você tem que andar, fazer, conhecer. É aqui do lado. É muito bom. As camas são confortáveis. Eu gostei bastante. A vista é muito bonita. Eu vou deixar uns takes aqui da vista com o sol. Pra vocês verem que é bonito. Hoje o tempo tá um pouco fechado. A comunicação é excelente com o host. O host, ele é o dono, né? Aqui do Airbnb. Ele é brasileiro. Pelo que eu entendi, ele mora no Brasil. E tem essa casa aqui. Que ele vem passar temporadas esporádicas. Férias, enfim, por aqui. E quando ele não está. Quando ele está no Brasil. Ele aluga o Airbnb. Né? Então tem uma empresa terceirizada que cuida pra ele. Porque não é sempre que ele está aqui. Tudo que eu precisei. Ah, acabou papel higiênico. Tô com dúvida em tal coisa. Nossa, dicas de lugar pra ir. Onde não ir. O que fazer. O que não fazer. O que não deixar de fazer. Ela ficou aqui. Quando ela nos recebeu, né? Com uma hora aqui. Tirando todas as nossas dúvidas. Dando dicas de tudo. Então, a comunicação é muito boa. Agora o preço. Valores. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse Airbnb. Pra você ir lá e ver o período que você quer vir. Ou o período que você tem curiosidade de saber quanto que é. Porque depende da estação do ano. Né? Se também é alta temporada, baixa temporada. Se é inverno, verão. Varia o preço. Então coloca lá. Eu acredito que fica mais simples assim. Bom, eu vim aqui dar um visu pra vocês. De fora. Pra vocês entenderem como que é. Esse aqui é o nosso prédio. A porta de entrada fica ali. Os lixos aqui. De... Ó, tá vendo? O que que pode depositar. O que não depositar em cada um deles. Tá? Eles seguem a risca aqui. A reciclagem. É diferente no Brasil. Aqui é a avenida. Que dá pra essa passarela. Essa ponte aqui. Aqui tá o estacionamento. E aqui tá o nosso prédio. Esse prédio que a gente tá. Não tem garagem. Então a gente usa a garagem desse prédio aqui. O Felipe pegou o carro. Eu desci nessas coisas. Ele parou aqui. E a gente colocou as nossas malas no carro. Então tem garagem. Ele aluga uma garagem nesse prédio aqui. Então esse é o prédio da garagem. O nosso prédio fica aqui nessa rua. De esquina. E pra lá é o centro histórico. Fica cinco minutos andando. Praticamente. É muito perto. De novo. O link tá aqui embaixo. Se você se interessar. Pra você dar uma olhada. Nas fotos. Bonitinho. Com calma. Ver também o valor. Pra você ter uma noção aí. Se você tiver afim. De vir pra Porto. Fica então disponível o link pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like pra eu saber. Isso é muito importante. Pra eu saber se vocês estão gostando ou não. Se eu continuo fazendo os tours pelos Airbnbs. Ai gente. Vai ter muita coisa maravilhosa. A gente já fechou Airbnbs até fevereiro do ano que vem. Lugares assim incríveis. Então se você tem interesse. Me conta aqui embaixo. Ou deixa o joinha. Tá bom? Lembra de deixar o joinha. Pra eu saber se você tá gostando. Pra eu trazer mais desse tipo de vídeo aqui. Compartilha com seus amigos. Se você tá gostando também nos meus vídeos. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Te vejo na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.